Fala, galera! E aí, tudo bem? Como é que você... Estou no Rodrigo Sângelo, mais uma vez aqui com vocês, como prometido, né? Todo dia tem vídeo aqui nesse canal, beleza, galera? Esse canal aqui é um canal para a família, tá bom? É um canal para pessoas que pesquisam sobre Portugal, pessoas que têm o desejo de migrar para Portugal. O meu intuito nunca é incentivar você a fazer aquilo que você não quer, tá bom? Mas, simplesmente, se você for fazer alguma coisa, seja qual for que você for fazer, se prepare e nunca tome decisões precipitadas, ok? Sempre pense naquilo que você vai fazer para você não sofrer lá na frente algumas consequências. Algumas pessoas têm me perguntado acerca de contrato de trabalho, tá bom? Em alguns vídeos anteriores eu falei sobre carteira de trabalho. Muito acostumado no Brasil em ter a carteira de trabalho. E quando você vai em algum lugar, a pessoa pede a sua antiga carteira de trabalho e ela vê quanto tempo você trabalhou, não é verdade? Qual era ali a sua profissão, enfim. E o tempo de carteira de trabalho conta muito, ok? Em Portugal é diferente. Em Portugal é um contrato de trabalho. Isso mesmo. Pode ser um contrato temporário. Ele começa, mas também não tem data para terminar. Ou pode ser um contrato de três meses. Os primeiros 30 dias do contrato, ambas as partes podem romper, ok? E tem um contrato aí que eu estou falando de três meses, de seis meses. Se você trabalha em uma empresa e você pegou três contratos consecutivos de seis meses, você provavelmente vai ser efetivado nessa empresa, ok? As empresas hoje procuram pessoas dedicadas, pessoal. Pessoas que trabalhem com força, sabe? Não é aquela pessoa que enrola, aquela pessoa que chega na empresa e quer murcegar, como se diz. Não é verdade? Eu estava até falando com um amigo hoje. Eu não quero citar o nome dele, né? Eu não falei com ele sobre isso. Mas ele estava falando comigo. Rodrigo, muitas pessoas chegam em certos trabalhos e os que estão mais antigos, às vezes, colocam as pessoas num certo apuro. Como assim? Você acabou de chegar em uma empresa, tá bom? E nessa empresa tem outras pessoas, outros conterrando o seu lar. E às vezes o cara vai falar para você, ó, aqui nessa empresa o trabalho é tranquilo. Não precisa correr, não precisa acelerar. Pode ficar tranquilão, pode fazer devagar, beleza? E você vai no que a pessoa te falou. E nessa daí, obviamente, quando o patrão ou o supervisor for ver e perguntar para essa pessoa, ela às vezes te queima. Existe muito isso aqui, pessoal. Sabe por quê? Porque para atrapalhar, tem pessoas que têm o dom de atrapalhar as outras pessoas. Tem pessoas que têm o dom de matar o sonho de outras pessoas. Hoje eu estava lendo uma frase de Martin Luther King, onde ele diz que para criar inimigos não é necessário declarar uma guerra. apenas dizer o que você pensa. Como assim, Rodrigo? Então, galera, ontem eu fiz uma declaração, né? Acerca do meu posicionamento político, da forma que eu vejo as coisas. E eu coloco aqui também as minhas opiniões, porque esse aqui não é um canal específico falar de Portugal. Eu sempre tive desejo de fazer vídeos, sabe? E às vezes eu posso falar uma experiência minha, às vezes você não vai migrar para Portugal ou para nenhum outro país, mas alguma coisa vai te ajudar de alguma forma. O que eu não quero é te atrapalhar, prejudicar a tua vida financeira, às vezes a tua vida emocional, enfim, atrapalhar alguma coisa na tua vida. Se eu posso ajudar, eu vou te ajudar. Mas o que eu vou ganhar em te atrapalhar? Então, ontem eu falei sobre o meu posicionamento político. Talvez você goste de mim, você se simpatiza comigo, você gosta do canal. Teve até um amigo que fez um comentário aí, poxa, Rodrigo, eu gosto do seu canal, mas a partir do momento que você não envolva política no seu canal, eu acho que é um assunto que não convém, eu acho que é um assunto... Galera, eu não estou envolvendo política, eu só estou expondo as minhas opiniões. Sabe, às vezes você sempre quis expor a sua opinião, mas você não tem coragem, você não tem oportunidade, beleza? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não posso agradar você em hipótese nenhuma. Primeiro, o que eu vou ganhar agradando você? Segundo, eu não tenho nenhum tipo de rabo preso com você. Terceiro, o canal aqui é uma forma de eu dar um tipo de informação, falar um pouco da minha vida e das minhas experiências, e principalmente, expor os meus pensamentos. Por isso que o Martin Luther King disse, para criar inimigos não é necessário declarar guerra. Simplesmente, quando você expõe os seus pensamentos, se não for o mesmo do seu, acabou. A guerra está declarada. E outra coisa, pessoal, é quando eu falei ontem sobre política, eu falei sobre a minha experiência, beleza? Olha só, para mim falar sobre política, acredito eu que eu não preciso ser político, eu não preciso ter feito uma faculdade, um mestrado, um doutorado em ciências de política, beleza? Eu acho que para mim falar de política, eu morei há 37 anos no Brasil. Eu não posso falar sobre política em Portugal, porque eu estou recente no país, ok, pessoal? E detalhe, eu sei que a esquerda em Portugal, Portugal tem o seu governo de esquerda, mas também tem o seu governo de direita, a questão de direita dele, e tem também o lado do pessoal que é de esquerda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que vive aqui em Portugal, eu não vou falar sobre Portugal, e muito menos sobre a política de Portugal, porque não é o meu mérito, e eu não conheço sobre política, e eu não sou um expert sobre política, e eu não domino essa questão de política. política para mim é um país que dá saúde, política para mim é um país que dá segurança, política para mim é um país que dá educação, sabe? Política para mim é um país que proporciona, no mínimo, para o seu cidadão um salário digno, para ele pagar o aluguel, fazer uma boa compra, ter um carrinho na garagem. Então, quando eu falo de política do Brasil, se você não morou no Brasil, então não se enlova nisso aí. Eu não estou falando do seu país de Portugal. Ok? E outra coisa, eu estou falando de propriedade do país que eu vivi lá por 37 anos. Se a esquerda aqui em Portugal é uma esquerda conservadora, e eu estou aqui nesse país, está dando certo. Agora, por que você não pega essa esquerda e implanta no Brasil? O que eu vi foi um governo de esquerda no Brasil, que por muitos e muitos e muitos e muitos anos, por décadas, ficou lá, e eu não fiquei lá. Por que não funcionou lá? Então, quando você for falar de um assunto, por exemplo, você falou, não fala sobre política, não entra... Eu estou falando sobre o país que eu vivi por 37 anos. Agora, você não pode chamar um presidente de um país que você não conhece, você nunca esteve lá, você não sabe que uma pessoa recebeu um salário, não conseguiu comprar um carrinho velho, mal comprou uma bicicleta, você está entendendo? Os piores juros estão no país, a inflação absurda no Brasil, aqui você compra um quilo de açúcar, gente, por 50 cêntimos, feijão por 70 cêntimos, arroz por 89 cêntimos, vai ver quanto que é no Brasil, o feijão um quilo está mais de 10 reais. Para você que está aqui em Portugal, você não tem noção, você não tem noção. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, o Brasil é um país com mais de 220 milhões de habitantes, Portugal só tem 10 milhões, então eu acho que quem vive em Portugal e nunca foi no Brasil, não tem propriedade para falar sobre o Brasil, como eu não tenho propriedade para falar sobre a política em Portugal. Eu acho que, se nós pararmos por aqui, eu acho que vai ser super legal. Pode ser que essa palavra te machuque, ou às vezes te magoe, se você é uma pessoa com a mente aberta, você vai entender que nós estamos conversando e trocando ideias aqui, chegando no entendimento, por isso que o Martin Luther King me disse, quer declarar guerra com a pessoa, só fala o seu pensamento, porque às vezes a pessoa gosta de você, a pessoa gosta de você, mas você fala o seu posicionamento, ah, você é protestante, você é cristão, você é católico, eu não gosto dessa raça, quer dizer, não te conhece, já te julgou, já julgou o preconceito, quer dizer, então hoje em dia está difícil você viver no mundo, é por isso que eu falo para você, se você não conhece a Deus, deixa Deus entrar na tua vida, meu amigo. Enfim, eu acho que, hoje eu estou entrando nesse assunto, talvez para, talvez seja um desabafo, talvez possa ser caracterizado como um desabafo, para você poder entender, ok? Então, eu não preciso ser um expert, então eu vim num país, onde a educação não funciona, onde não tem segurança, é muito fácil você, chamar o presidente do Brasil, ordebozo, poxa, e o antes dele que roubou? E o antes dele que prestou dinheiro para vários países aí que quebrou? É melhor ser bozo ou melhor ser ladrão? Então, fala daquilo que você não entende, porque é mesmo quando eu falar da sua casa, não sei como é que é a sua casa, agora faz o seguinte, você que está defendendo a esquerda, brasileira, que mora em Portugal, muda para o Brasil, pô. Eu não estou falando da esquerda aqui em Portugal, porque a esquerda em Portugal é uma esquerda conservadora, a inflação aqui está top, o salário é baixo, mas eu consegui comprar, comprar um carro, viver bem, então o governo português, independente se é de esquerda e de direita, eu mando palma de pé, está top, está maravilhoso, agora já que a esquerda é boa, e você entende isso, muda para o Brasil, aí depois que você mudar para o Brasil, aí você vai dizer, poxa Rodrigo, caramba, não é verdade? É complicado, não é pessoal? Mas vamos lá, então, se você vai tomar uma decisão, eu acho que às vezes você tem que tomar cuidado com quem você vai conversar, isso mesmo, com quem você vai conversar, por quê? Porque de cada 10 pessoas que você vai conversar, duas vão se incentivar, e oito vão passar todo o peso para você, não vai que não vai dar certo, não vai que não tem emprego, não vai que nada está funcionando, não vai que isso não acontece, não vai que aquilo outro, não vai que aquilo outro, não vai que aquilo outro, por quê? Tem pessoas que só viram mal da coisa, eu conversando, acho que ontem, ontem de ontem, mais uma vez com a pessoa, eu falei, poxa, graças a Deus, meu pai está andando, poxa, meu filho vai começar a ir para a creche, o comércio está abrindo, as coisas estão começando a fluir, e tal, e tal, a pessoa, e você está enganado, não está percebendo o que se passa, ainda o mal ainda está a curvir, eu fiquei olhando para, como que a pessoa pode ter essa, essa compreensão tão maligna de dentro, como que a pessoa, não consegue torcer para o próprio país, sabe, aquela pessoa, parece que a pessoa, ela acorda, sabe, de manhã, já fechada, no almoço fechada, e, e, quando vai dormir também fechada, a pessoa rude, parece que não sai um sorriso, não sai nada de benefício, não sai nada de benéfico, não sai nada que, sabe, que te jogue para cima, pessoal, eu acho que o seu maior inimigo, são as pessoas, que você, às vezes, divide o que não é para dividir, ou fala o que não é para falar, quer que eu revelo um segredo para você, 98% das pessoas que eu conhecia no Brasil, eu só falei que vinha para Portugal, quando eu cheguei aqui em Portugal, foi isso mesmo, que eu liguei, que eu mandei mensagem, que eu falei, que eu comentei, porque, Rodrigo, precaução, foi comigo, Deus, o pensamento, minha família, foi uma precaução minha, eu pesquisei sobre Portugal, e eu vi que Portugal era um país tranquilo, agora é claro o que, os portugueses, o que os portugueses esperam de você, o que o governo português espera de você, o governo português espera que você venha para cá, pacificamente, tranquilo, venha ajudar a economia do país, com isso você também vai ser beneficiado, são trocas, são parcerias, que você seja um excelente trabalhador, que você contribua para a segurança social, para equilibrar a segurança social no país, sabemos que Portugal tem um grande número elevado de idosos, de idosos, melhor dizendo assim, ok? a grande juventude de Portugal, quem está se formando, geralmente está indo para outros países, não fica em Portugal, por isso a gente vê a segurança social bem balanceada, eu estou muito satisfeito vivendo em Portugal, eu sou muito grato aos portugueses, e eu tenho certeza que se você for aquela pessoa do bem, aquela pessoa que trata o outro com educação, com carinho, com respeito, você é aquela pessoa que vai pegar o seu contrato de trabalho, e vai provar para o seu patrão que você veio para cá, para você crescer para esse país, ele vai te efetivar na empresa, você vai ter outras oportunidades, você vai poder indicar outros amigos para trabalhar nessa mesma empresa, hoje um amigo Paulo me ligou novamente, eu até liguei para uma outra pessoa já, dizendo que ele viu uma fábrica em Fátima, que está contratando, e eu entrei em contato já, também mandou outro recado para uma pessoa, que estava precisando de gente para trabalhar no lado de idosos, tá bom? Aqui na região onde eu vivo, há muito lados de idosos, enfim, eu acho que a pessoa que é esforçada, e a pessoa que pensa no próximo, e a pessoa que acredita que há possibilidade de vencer, ela já sai determinadíssima que vai dar certo, sabe? Não é aquela pessoa do idoso, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Porque a pessoa já sai com o pensamento do Brasil, não vai dar certo, chega aqui, a primeira surra que leva é embora, não está preparado, não se preparou, entendeu? e não se posicionou no mercado para nada, entendeu? É complicado, então às vezes você quer culpar o país, você vem para o país, você não se prepara, você não faz o que precisa ser feito, e depois você diz que Portugal é ruim, Portugal não deu certo para você, você ficou três anos aqui, quatro anos aqui, Portugal não é bom para você, Portugal não é isso para você, eu acho que o dia, que vocês me ouviram um vídeo, falando que Portugal não presta, que Portugal não vale a pena, que eu não gosto do povo português, eu vou sair de Portugal, ou eu vou para outro país, ou eu vou voltar para o Brasil. Fico, como é que está essa gente aqui? Aqui, ela aqui, Vitória está aí, Olha o Pedrão aí, e aí Pedro, chega aí, foi aonde hoje? Na outra escola, na outra escola? E aí, fez lá? Fazia a aula de condução, a aula de condução, vai tirar o que lá, como é o nome? Carteira de aplicação, mas não? Carteira de condução, valeu, tá bom onde? Hã? Fiquei de barco, tá com alguém? Isso, e aí Vinícius, chega aí, como é que está? Beleza? Manda um alô para a galera aí. E aí galera? Como é que está as coisas? Tudo bem. Tranquilão? Sim. Fala um pouquinho sobre a escola aqui, está gostando ou não? Sim, estou gostando muito, o ensino aqui é muito bom. É muito bom, não é? Isso é parceiro do Simon Lex aí, e chama a galera que gosta de jogar Fortnite aí, Pois é. Então bora. Adiciona lá. Adiciona lá, como é que é? Como é que é que adiciona lá? Deixa na descrição. Aí vai deixar na descrição aí? Os caras são feras, são feras, são feras. E aí galera, se você gostou desse vídeo, antes de mais nada, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, todos os grupos, Facebook, Instagram, beleza? Você deve estar se perguntando o porquê que esse boot está aqui e porquê que essa caixa do meu S20 está aqui. Teve um inscrito que deixou um comentário ontem, falou, Poxa, eu nunca vi o convento dos Templaros, né? Que nós tivemos em tomar com uma imagem tão incrível como essa. Pessoal, eu gravo com o meu telemóvel, tá? O S20, isso mesmo, da Samsung, Galaxy S20. Beleza, galera? imagem e resolução 8K, é isso mesmo. É o que eu falo para vocês, eu fiz a pré-compra desse telemóvel e na altura eu ganhei também esse aqui, esses boots aqui, só esse aqui é quase 200 euros, galera, que eu ganhei da Samsung, beleza? Então, eu estou falando isso para você, por quê? Porque quando eu fui comprar o telemóvel, muitas pessoas falaram, ah, Rodrigo, compro o iPhone, o iPhone é melhor, poxa, o iPhone, né? Da maçãzinha, todo mundo gosta do iPhone e tal. É o que eu falo para você, tem dois tipos de pessoas no mundo, as pessoas que influenciam outras pessoas e as pessoas que são influenciadas, né? Eu prefiro ser aquela pessoa formadora de opinião, né, galera? Que possa passar o meu ponto de vista para as pessoas. Se eu fosse aquela pessoa influenciada, eu compraria, então, o iPhone. Então, eu pesquisei entre os dois telemóveis e eu vi o que seria mais para gravar, qual era a melhor resolução, qual era a melhor imagem, qual era a melhor capacidade, configuração, memória, enfim. E eu cheguei na seguinte conclusão, a Samsung vai me atender, tá bom? A resolução é muito melhor, o telemóvel é muito melhor e eu tinha a opção de comprar um iPhone ou um Samsung e eu acabei optando pelo Samsung, ok? Beijo no coração, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vai lá no Instagram agora, Rodrigo Sângelo. Lembrando, todo dia tem vídeo novo, eu vou começar uma série de vídeos incrível para vocês. Estamos chegando nos 5 mil inscritos, quando chegar nos 5 mil, aguardem, ok? Vai ter novidade para vocês. E vai lá também no vídeo da minha filha Ana Lívia e do Arthur Põe Põe. Você tem criança pequena em casa? Tem criança pequena em casa? Vai no canal do Arthur Põe Põe. Ele brinca com o carrinho que muda de cor, ele brinca com menos chocolate, ele brinca com menos fine, ele brinca no castelo, ele brinca de várias coisas, você vai gostar. Beijo no coração, até a próxima.